Música Tô apaixonada na pegada de tralha que ele tem Cabelinho na régua, esse tipo eu conheço bem Amor à primeira vista, quando ele passou por mim Jeitinho de bandido, sabe que eu gosto assim Marrentão, meu coração bate forte Trajadão de celular no suporte Marrentão, meu coração bate forte Trajadão de celular no suporte É só audioporográfico É putaria do começo até o final Olha quem tá vindo ali Vem, moreniça, desfazer a moreno aqui Vem, vem, moreniça, desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar com a sua volta e se iludir Vem, moreniça, desfazer a moreno aqui Vem, moreniça, desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar com a sua volta e se iludir Vem, moreniça, desfazer a moreno aqui Tô apaixonada na pegada de tralha que ele tem Cabelinho na régua, esse tipo eu conheço bem Amor à primeira vista Vem, moreniça, desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar com a sua volta e se iludir Vem, moreniça, desfazer a moreno aqui Vem, moreniça, desfazer a moreno aqui